Start Recording Não pega ninguém assim Quando pega os caminhões Os caminhões lá embaixo Depois acabou Ótimo Pega o ladeirão assim Tomou o gonzão Que isso? Uma pneu Viu? Um pneu aqui na frente Pega o gonzão O que? Como ele fica no queira Com certeza O que? O que? Tô aqui 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 Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 É demais, Fala. Mamãe. Oi. Mãe A chava já em mim, se me deu um vídeo de um outro já Mãe É que eu Mãe Mãe Não, mas doido Mãe Oi Manu Obrigado Oi filho Obrigado Obrigado Mãe Oi Eu te amo Mãe Ela é zangada Se ela falar que te ama Você não fala assim Manu Ela fala Oi Eu também te amo Você é linda Tchau Muito obrigado